Bom dia a todos. Vamos dar início à 6ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2015. Nós temos colo de três diretores, portanto, podemos deliberar. Eu submeto à aprovação das atas da 5ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 24 de fevereiro, e da 4ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 27 de fevereiro. Não havendo nenhuma manifestação dos diretores, solicito ao secretário que informe a relação de ordem dos julgamentos dos feridos de preferência de sustentação oral e a relação dos processos. Bom dia a todos. Informo a nova ordem aprovada pelo Diretor-Geral do Instituto, que começa no item 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, e aí retornando aos itens 1, 2, 4 e 9. O item 1, processo 48.500, 5, 2, 5, 4, 2013, 32. Análise do processo licitatório, executado pela Companhia de Eletricidade do Amapá, por delegação da ANEL, objetivando a aquisição de energia e potência elétrica associada de agente vendedor, para atendimento ao sistema isolado do Oiapoc, para homologação do resultado do certame pela diretoria da agência, conforme o entrevista no parágrafo 3º do artigo 1º da portaria do Ministério de Minas e Energia, 600 de 2010. Diretor Lator, doutor André Petroni. Um problema aqui no sistema, está carregando aqui novamente. Ok, agora vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, recuperei aqui o sistema, vamos lá. A Lei 12.111 de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, determina em seu artigo 1º que as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de distribuição de energia elétrica, nos denominados sistemas isolados, deverão atender a totalidade de seus mercados por meio de licitação, na modalidade de concorrência ou leilão, a ser realizada direta ou indiretamente pela ANEL de acordo com diretrizes do Ministério de Minas e Energia. E o Ministério de Minas e Energia, pela portaria de número 600 de 2010, aprovou as diretrizes para que a ANEL realizasse, direta ou indiretamente, os leilões a fim de contratar suprimento de energia para atender os sistemas isolados. E na quadragésima reunião pública ordinária de 2013, a diretoria da ANEL, com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 1º e também no artigo 5º da portaria 600 do Ministério, mediante a resolução autorizativa 4.432 de 2013, delegou à CEA, que é a Companhia Energética do Amapá, a realização de leilão, nos termos do projeto de referência aprovado pela EPE, para suprir algumas localidades, e aqui eu cito elas, a de Oiapoque, Clevelândia e Aldeia do Magna, perdão, Aldeia do Manga, situadas no município de Oiapoque, a um preço teto de R$ 807,00 o MWh, com referência de junho de 2012. E também essa resolução da ANEL autorizou a Comissão Especial de Licitação da agência a repassar a CEA, o modelo de edital e os anexos com os parâmetros específicos de cada leilão e prestar apoio e orientação à concessionária no lançamento dos editais, bem como, se necessário, no curso do procedimento licitatório. Em 29 de janeiro de 2014, o presidente, então, da concessionária do Amapá, a CEA, pela portaria 30 de 2014, constituiu a Comissão Especial de Licitação da CEA para atuar na contratação do suprimento de energia para atender o sistema isolado do Oiapoque. E, em 10 e 16 de julho de 2014, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Amapá, respectivamente, o aviso de licitação nº 1 de 2014 e o correspondente edital da licitação. O leilão teve por objeto, senhores diretores, a contratação de energia e potência para atender localidades isoladas no Amapá, nos termos do projeto de referência habilitado tecnicamente pela EPE, que integra o edital, fazendo parte do anexo 9. E o edital dispôs, entre outros pontos, sobre o seguinte, a potência instalada deve ser de 12 MW e a energia requerida de 52.700 MWh no 5º ano de suprimento, que o prazo contratual é de 10 meses para a instalação dos empreendimentos e de 15 anos de suprimento, e que o preço de referência máximo, agora com valores de maio de 2014, seria de R$ 913,55 o MWh. Isso está lá no item 3.2.3.1 do edital. Em 18 de agosto de 2014, a Voltália Energia do Brasil submeteu a análise da EPE, projeto alternativo, para atender as comunidades definidas no leilão. O projeto alternativo tinha as seguintes características, era hidrotérmico e consistia basicamente no uso de fonte exclusivamente térmica, durante os primeiros 5 anos de suprimento. E nesse período, nesses primeiros 5 anos, seria construída uma PCH de 7,5 MW no rio Oiapoque, utilizando o potencial da usina de Salto Café Zoca. Com a entrada em operação da PCH Salto Café Zoca, a geração térmica seria então reduzida. A EPE considerou o projeto tecnicamente viável e, portanto, apto a atender as exigências do edital do leilão. E em 30 de setembro de 2014, foi então realizada a sessão pública de recebimento e abertura das propostas financeiras dos consórcios credenciados. E foram 3 dos consórcios. O primeiro consórcio Oiapoque Energia, que ofereceu o valor, ofertou o valor de R$ 798,65 por MWh. O segundo consórcio foi o Tecnogera Locação e Transformação de Energia Elétrica, que ofertou o valor de R$ 891,09 por MWh, quase R$ 100 a mais. E o terceiro foi o Gerente do Brasil Limitada, com R$ 913,55 por MWh. Em razão de a diferença entre a proposta de menor valor e a segunda melhor oferta ter sido de 11,57%, portanto, superior a 5%, não foi necessário, nesse caso, a pregoar lances em viva voz. Assim, o consórcio Oiapoque Energia, com o menor valor ofertado, foi declarado vencedor. No prazo estabelecido no cronograma do leilão, o consórcio vencedor apresentou a documentação de habilitação, considerada válida e suficiente para atender os requisitos do edital, conforme publicado na página 39 do Diário Oficial do Estado do Amapá, fato ocorrido em 18 de novembro de 2014. Já em 26 de novembro de 2014, a Tecnogera Locação e Transformação de Energia, que foi o segundo colocado no certame, interpôs recurso administrativo contra a decisão da Comissão de Licitação da empresa do Amapá, que considerou habilitado o consórcio Oiapoque e alegou o seguinte, que a certidão conjunta de débitos relativos aos tributos e à dívida ativa da União não constava nas cópias que lhe foram fornecidas pela CEA e ressalvou que a certidão poderia até existir, já vista que as cópias que lhe foram fornecidas faltavam páginas. Alegou, segundo colocado, que a Agreco Energia, que foi participante do consórcio vencedor, não apresentar a certidão negativa da Fazenda Municipal nos moldes exigidos no edital. Alegou também que as integrantes do consórcio Oiapoque apresentaram relatórios de auditores independentes, atestando que o índice de liquidez geral e corrente seriam superiores a 0,1, atendendo ao edital, mas que a documentação apresentada não atendia as normas para publicação de balanços patrimoniais e demonstração de resultados. Questionou a ausência de livro diário, a do balanço patrimonial e também a da demonstração de resultado do exercício anterior, assinados pelo contador e pelo representante legal de cada empresa consorciada, a ausência de registro desses documentos na junta comercial e também a declaração de habilitação profissional do contador. Instada, então, a apresentar as contras-razões no exercício do ampla defesa do controle auditório, a Voltale Energia, líder do consórcio Oiapoque, que é o vencedor, em 12 de dezembro, argumentou que, primeiro, a certidão negativa da Fazenda Municipal apresentada comprovava a legalidade quanto ao ISS e ao ISSQN, anexado como prova a declaração do Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Jaguariúna. E que os relatórios de auditeiro e independentes apresentados seriam muito mais rigorosos e normatizados que o assinalado apenas pelo contador da empresa e pelos seus dirigentes, o que superaria as exigências do edital. Em 8 de janeiro de 2015, a Comissão Especial de Licitação da CEA apresentou, então, o relatório de análise do recurso impetrado pela segunda colocada, a Tecnogera, no qual realizou as seguintes ponderações. Primeiro, que a certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União não foi copiada, porém, foi entregue pelo consórcio e após que estava em conformidade com a exigência do edital, constatou-se falha em relação às cópias fornecidas, então, a Tecnogera, o que a própria Tecnogera já presumia que poderia ter ocorrido. Segundo, que a regularidade da Greco com a Fazenda Municipal foi comprovada. A Prefeitura de Jaguariúno utilizou a denominação Certidão de Débitos Mobiliários e Imobiliários para testar a ausência ou a existência de dívidas dos contribuintes, inclusive as referentes ao ISS e ao ISSQN. E, por fim, que a exigência de documentação referente à condição econômica financeira visava comprovar que o eventual contratado teria condições de cumprir as obrigações avançadas e atender ao mercado, e que, uma vez que a saúde econômica financeira do licitante foi comprovada por meios idôneos, entendeu-se não haver motivo para deixar de contratar a melhor proposta apenas a fim de atender o que a comissão classificou de rigor formal. E, diante dessas razões, então, a Comissão de Licitação da SEA negou o provimento ao recurso da Tecnogéria, ratificou a decisão de habilitação do consórcio IAPOC e, em 14 de janeiro, o Diário Oficial do Estado do Amapá publicou o despacho com esse teor. E, em 27 de janeiro, a SEA, então, encaminhou à ANEL a documentação referente ao leilão nº 1-2014 para que fosse analisado e homologado. A Comissão Especial da ANEL, por meio da nota técnica nº 9, de 20 de fevereiro, recomendou à diretoria que recomendou à diretoria, então, homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão nº 1-2014 realizado pela SEA, por delegação da ANEL, ao consórcio IAPOC, conforme termo de ratificação de lance no valor de R$ 798,65 o megawatt-hora. E também recomendou à Comissão de Licitação da ANEL que a diretoria autorizasse a implantação dos empreendimentos PCH Salto Café Zoca e UTE OIAPOC nos termos das anexas minutas de resolução autorizativa, cuja eficácia fica condicionada ao aporte da garantia de fiel cumprimento, no caso da PCH Salto Café Zoca, e também à celebração do contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados, nas condições estabelecidas no edital do leilão nº 1-2014, é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui do processo de licitação que foi delegado à SEA para a contratação de energia e potência no sistema isolado. O fundamento legal está no artigo 1º da Lei nº 2.111, que diz que o leilão pode ser promovido direto ou indiretamente pela ANEL. A modalidade que foi indireta, dado que a resolução autorizativa 4.432, de 2013, delegou à SEA a realização desse leilão com base nas diretrizes da portaria MME 600, de 2010. A procuradoria examinou a matéria sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria, tendo como resultado a adjudicação do objeto do leilão nº 1-2014 da SEA. Ao analisar o processo conduzido pela SEA, a Comissão Especial de Licitação da ANEL atestou que a documentação encaminhada pela distribuidora demonstrou a regularidade dos procedimentos, inclusive na rejeição do recurso interposto pela Tecnogera. Segundo a Comissão Especial de Licitação da ANEL, a SEA seguiu o modelo de edital aprovado pela agência e cumpriu os ditames da legislação pertinente. Quanto à alegação da Tecnogera, em relação à habilitação econômica e financeira, a própria recorrente admitiu que o consórcio IAPOC atendeu aos índices requeridos, baseando a contestação nos dispositivos 572 e 573 do edital. O 572 é relativo a demonstrações contáveis do último exercício social, já exigidas e apresentadas na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. E a 573, diz respeito ao caso a proponente vencedora tenha sido constituída no mesmo ano civil do leilão e não possua demonstração contável, apresentadas e exigíveis na forma da lei, poderá apresentar cópia do balanço de abertura extraído do livro diário devidamente chancelado pela junta comercial. O consórcio IAPOC, senhoras e diretores, é constituído por quatro empresas. A líder do consórcio, com 95% do capital do consórcio, é a Voltália Energia do Brasil Limitada. Depois nós temos a Voltália SA, com 4,98% do capital, e mais duas empresas com 0,01% do capital cada uma. Trata-se da Sociedade Amapaense de Produção de Energia, a SAPEL, e da Agreco Energia. A SAPEL tem o mesmo controlador da Voltália, de modo que 99,99% das cotas do consórcio pertencem a um único controlador. Todas as empresas consorciadas foram constituídas antes de 2014, ou seja, a disposição do item 573 não se aplica ao caso. E tais empresas apresentaram as demonstrações contáveis do último exercício social. A comissão da ANEL, então, de licitação, esclareceu que a contestação da Tecnogera, em termos práticos, resumiu-se ao que seria, na forma da lei, haja vista que a recorrente argumentou que não estaria comprovada a observância a todos os requisitos legais para dar veracidade aos documentos apresentados. A esse respeito, frisa-se que a exigência de habilitação econômica e financeira visa assegurar à administração pública que o agente contratado terá condições de honrar os termos do eventual contrato. Para tanto, exigem-se documentos e prova da legitimidade. A comissão da ANEL observa que uma das empresas participantes, a Voltália S.A., está sediada na França e representa pouco menos de 5% do capital do consórcio, enquanto a Sapel e a Greco representam apenas 0,01% das cotas cada uma. De start, conclui-se que a rigidez econômica e financeira do consórcio está baseada na Voltália Energia, que detém 95% das cotas. Por consequente, rejeitar a habilitação do consórcio e a POC em função de detalhes como a ausência da assinatura do contador ou do livro diário das empresas que representam apenas 5% do capital do empreendimento parece-me pouco provável e rigor excessivo, normalmente porque essas empresas trouxeram relatórios de auditores independentes. Além disso, a Tecnogera não contestou, pelos números apresentados, a capacidade de honrar o contrato a ser firmado pela CEA, atendendo-se aos aspectos formais. Conquanto entendesse acertadas as decisões da comissão de licitação da CEA, tanto a habilitação do consórcio e a POC Energia quanto ao improvimento do recurso da Tecnogera, a comissão especial de licitação da ANEL, por excesso de zelo, optou por realizar diligência na líder do consórcio que detém 95% das cotas, a Voltália Energia. Foi solicitado a essa empresa que apresentasse em até 5 dias a seguinte complementação de documentos o livro diário, acompanhado do termo de abertura e encerramento, o balanço patrimonial e a demonstração de resultados do exercício 2013, assinados pelo contador e titular ou pelo representante legal e registrado em junta comercial. A declaração de habilitação profissional do contador também foi exigida. Nota-se que os documentos solicitados são documentos existentes, ou seja, não houve requerimento para a produção de novos documentos. E em 9 de fevereiro, a Voltália Energia apresentou tempestivamente, dentro dos 5 dias que lhe foram dados, a documentação demandada pela ANEL. A comissão especial de licitação da ANEL, então, entendeu pela desnecessidade de solicitação dos mesmos documentos da Voltália SA pelas seguintes razões. A Voltália é a outra integrante consórcio que detém 4,9%. Que a empresa está sediada na França, portanto, sujeita-se a outra regulamentação contábil, com procedimentos não necessariamente iguais aos praticados no Brasil, além de ter apresentado relatório de auditores independentes. Que a obtenção de documentação em português levaria tempo relativamente longo, se comparado à importância dessa documentação para a finalidade a que se destina, da segurança ao contratante, especialmente ao se considerar a pequena participação, 4,98% no consórcio. Então, seriam esses dois argumentos que a comissão especial de licitação da ANEL sugere. Referentemente à última alegação da Tecnogera, de que as demonstrações financeiras da Voltália teriam sido apresentadas em euros e não em reais, embora seja verdadeira, a comissão especial de licitação da ANEL concluiu com o que se concorda não ser suficiente para impugnar a habilitação do consórcio EAPOC pelos seguintes motivos. A Voltália está sediada na França, onde a moeda é euro, logo, suas demonstrações contábeis são euros e foram entregues traduzidas. Se desejar obter em reais, basta multiplicar pelo número nelas contidos pela taxa de câmbio vigente no dia. E que o importante não são os números absolutos do balanço, mas alguns indicadores, como liquidez geral e liquidez corrente, que não se alteram independente da moeda empregada. Então, esse preservou-se aqui o princípio e não se foi na literalidade da lei. E a partir de tal análise, das considerações apresentadas no processo 48.500.005254.2003.92, voto por Homologar o resultado e adjudicar o objeto leilão nº 1, 2014, realizado pela CEA por delegação da ANEL ao consórcio EAPOC, conforme termo de ratificação de lance no valor de R$ 798,65 MWh, para suprimento a uma comunidade isolada no estado do Amapá. Autorizar a Voltália Energia do Brasil, a Voltália SA, a SAPEL e a AGRECO, Energia e Locação de Geradores Limitadas, integrantes do consórcio OIAPOC, a se estabelecerem como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica OIAPOC, com 13.000 kW de potência instalada, composta de 4 unidades geradoras de 3.250 cada, utilizando óleo diesel como combustível, localizado no município de OIAPOC, estado do Amapá. Item C, tem apenas uma pequena diferença em relação ao item que está projetado, que está com os senhores, tem um ajuste aqui de redação. Nós votamos por alterar a resolução número 11, de 16 de janeiro de 2001, que é a resolução que alteriza a implantação e exploração da PCH Salto Café Zoca, que é localizada no Rio OIAPOC, no estado do Amapá, no município de mesmo nome do Rio, do Rio OIAPOC, para... Então, nós estamos pegando a resolução de outorga da PCH e alterando com dois objetivos. Modificar o cronograma de implantação da usina, seguindo as datas que foram apresentadas no âmbito da licitação, no âmbito do leilão número 1, 2014, executado pela CEA por Delegação da ANEL, e incorporar também obrigações autorizadas decorrente do resultado do leilão número 1, 2014, que estão lá também no edital. E, por fim, senhores diretores, submeter as decisões contidas nas alinhas B e C, a condição suspensiva consistente no aporte e garantia do fiel cumprimento e a celebração do contrato de comercialização de energia e potência dos sistemas isolados, nas condições estabelecidas no edital do leilão 1, 2014. É o voto. Em discussão, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu proponho o intervalo, encerrando a sessão da primeira etapa, o intervalo até 14h30, se todos concordarem. Portanto, boa tarde a todos e até mais tarde.